Cristo no bato tudo vai muito bem e passa o temporal As crianças deixaram o Templo Central da Assembleia de Deus em Belém mais colorido e animado. Obedecendo todas as regras que o momento exige, a Igreja realizou o Congresso Brasileiro de Crianças 2020 com o tema Geração de Fé, uma geração que conhece sua origem e continua escrevendo essa história centenária. A paz do Senhor e a Igreja, hoje nós vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoe todas as famílias da Tua Igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus conhece Tua estrutura, sabe o que está fazendo. Juliana representou todas elas, mas ao vivo e para todo o Brasil. No início a emoção tomou conta, mas em seguida louvou e pregou como gente grande. Pode vir gigante, pode vir golias, mas você vence a guerra, porque Deus ele é contigo nesta guerra e você vai vencer. Crianças aceitam Jesus, obedeçam Pai e Mãe e preguem o Evangelho para toda criatura, porque vocês têm o dom de Deus nas suas vidas. Ela observando através da minha vida, da vida da avó dela, ela teve esse foco de louvar, de pregar, veio do coração de Deus para o coração dela. Jesus vem me ajudar, com muito amor e fêmeo. Meus filhos e meus netos terão a fé que eu tenho. Um, dois, três, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã.